Direto da nossa rádio comunitária, a hora mais esperada do dia! O resultado do jogo do bicho! E deu... burro! Que erro, pai! Ai, Bich, é burro! Pai, para com isso, tu não é burro, eu te amo! Ai, Bich, entenda, Bich, eu ganhei! Pai, um pé na bunda, todo mundo ganha um dia, bora pra frente! Bich, pelo amor de Deus, Bich, entenda! Eu ganhei no jogo de bicho! Nós estamos ricos! Rico! A gente é rico! Ai, meu Deus, que sorte! Olha, pai, ganhar no bicho, no teu caso, não é sorte, é justiça, tu é muito azarado! O que houve, Bich? Canário, meu pai, ganhou no bicho, a gente estamos ricos! Moacir, moacir, meu amigão do peito, camarada! Vem cá, meu querido! Vem cá, vem cá! Olha, eu tenho uma cachaça pra te oferecer! Olha só, vamos relembrar os velhos tempos, meu amigo! Vamo embora! Tá, meu! Abre o olho! Abre o olho! Mãe, vamos lá pra dentro do Plata Geral! Doce! Vamos lá pra dentro de 문ata Geral! Basel! importe, Junto! Olha! Oiê, oê, oê! Nossa, moacir, você não tem vergonha na cara, né, moacir? Você ainda não percebeu que a sua presença aqui nessa casa incomoda? Olha aqui, tu não fala mais assim com o meu pai, não. Tá só biscate. O quê? Gente, calma. Calma. Amor do papai, não liga, não. Deixa que eu falo com ela. Olha aqui, Sarajona, eu só vim aqui pegar os meus documentos que estão ali porque eu tenho um compromisso. Com licença, que eu vou pegar. O único compromisso que você tem, Moacir, é a cachaça. E pelo que eu sei, pra tomar cachaça, não precisa de documento. Gente, será que eu vou conseguir assistir a programação ou vai ser esse inferno? Graça, graça. Não se estressa, querida. Eu já tava de saída. Agora eu só queria dizer uma coisinha pra você. Você nunca vai encontrar uma pessoa como eu. Deus que te ouça. Deixa, pai. Não se mistura com a haré, não. Vamos para a nossa casa na Zona Sul. Vai, vai. Lá tá cheio de um lugar debaixo do viaduto. Ô, Moacir, trocou bebida por tóxico agora? Tá doidão? Olha aqui, dona Marraia. Quando eu estiver por cima da carne seca, que eu vier aqui na comunidade, eu vou incomodar muito a gente. Gente, vai. Vai incomodar as vistas do pessoal. Olha aqui, Graça. Quero dizer mais uma coisinha pra você. Desejar pra você. Na sua cara. Eu quero desejar pra você em dobro tudo o que você desejar pra mim. Ah, é? Então eu te desejo pra você acertar três números da Mega Sena, que eu acerto seis. Olha aqui, ô. Mãe, Mega Sena eu não sei, mas o jogo do bicho, amor. Ih, que papo é esse aí, Drit? Meu pai ganhou no jogo do bicho da comunidade. Meu Deus do céu. Patéticos. É... Como é que é isso, mozinho? Vem cá, vem cá. Como é que foi, pretinho? É isso mesmo. A gente vamos sair da sua casa, quer dizer que a gente vamos pra nossa casa no Rebron. Algum dia, por Deus do céu, algum dia eu falei aqui que isso daqui é minha casa. Gente, olha, você magoa meu coração. Essa casa aqui é nossa. Mona, pra que tanto rancor, querida? Você sabe que briga em família é normal, né, bicha? Nossa. Olha aqui, eu vou ser sincero com você, tá? Meu Deus. Eu vou ser sincero. Eu tô muito chateado com você e com todos vocês aqui, tá bom? Ô, por favor, eu te peço. Que isso aí, Ivra? Que isso? Até tu, Marra. Pô, é, meu parceiro. Tu é o colo, eu te aceito, bro. Levaça aqui, irmão. Abraça, cara. Te levo lá na tua casa, na Zona Sul. Fico até lá com a Sonara pra fazer companhia. Peraí, peraí. Mas ainda não tem a casa que eu vou receber daqui a pouco, né? Ah, tá, tá bom. Gente, vamos... Farou, farou, farou com essa brigaiada, tá? Vamos falar com essa brigaiada, que eu... Olha, amor, vem cá. Eu quero falar contigo. Não, sério mesmo. Não, sério. Fretinho, cuidado com o degrau por causa da labirintite. Vem cá. Vem cá. Não, sério mesmo. Assim, eu tava até pensando que eu queria... Sei lá, eu queria casar contigo de papel passado. É, hein, Gerson? Você nunca quis casar comigo de papel passado, né? Que que... Mas isso é passado. Eu acho que a gente tem que... É... Renovar voto, vida, sabe? Não, na boa, sério, sério, sério mesmo, sério mesmo. E olha que coincidência, moci. Parece que é Deus escrevendo certo pelas linhas que é torto. Porque vai ter um casamento coletivo na comunidade justo hoje. Hoje? Meu Deus, o que é que eu vou vestir? Eu tenho tampa com a roupa. Ah, então resolver logo isso? Vamos resolver logo, papaizão. Cadê? Cadê a Vila Hologona? Ai, mãe. Cadê? É... Cadê? Cadê o Torrone? Cadê o Torrone? Torno! É, cadê? É o Torrone, sim, que me deixa toda torrada. Para, Bruno! Vamos resolver isso agora. Vamos resolver. Olha aqui, eu não tô acreditando nesse papel que a senhora tá fazendo, sabia? Dando uma de apaixonada agora com o Moacir. Agora não. Eu sempre fui apaixonada pelo Moacir. Moacir sempre foi o homem na minha vida. Mãe... Tá bom? E eu tô doida pra fazer Helena vindo no rebron do Manuel Carlos. Nananananananana... Caraca aí! Muito bom. Sonana vai ficar muito feliz, mano. Vou mudar a vida dela. Eu também vou mudar a vida dela, porque eu comprei uma escopeta e vou mudar pro inferno, papai. Ai, foi que horror! Espera aí. Vocês vão casar? Sim, quer mais falar. Então, vamos casar. Tá. Tá? Vamos fazer um casamento igual a da Marina Rui Barbosa. Isso. Eu vou ser a dominha até desse tipo. Não! Não, porque vamos confundir com a noiva do Chucky. Ele tá, ela tem razão. Ai, gente, vamos parar de rir. Vamos se arrumar. Vamos, vamos, vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu vou botar uma embutida em mim. Vai, vai, vai. Olha, Moacir. Gente, olha, não veja a hora de ganhar esse dinheiro, sabe? Que eu não quero nunca mais ver meus filhos passar necessidade, sabe? Ai, graça, que coisa linda! O que você vai fazer por eles? Por eles não, por mim, que eu vou sumir. Ai, eu não vejo a hora de ver caindo as pétalas de rosa e os arrozes em cima de vocês. É ruim. Eu quero cair o dinheiro na minha conta. O senhor não tem nem conta, mãe. E se as contas pra pagar? Ô, mãe, tu só pensa em dinheiro, sabia? Tu devia dar mais valor pras coisas simples. E eu dou valor pras coisas simples, um simples bilhete premiado, por exemplo. Avisa pra menina aí, a Geralda, que eu vou casar, avisa. Ô, mãe, pra que ligar pra ela se ela estaria só gritar? Geralda! Ela não tá aí, ela tá lá no conjunto habitacional do Crevinho. Ah, eu só adivinho? Não sei, manda mensagem. Vou mandar zap pra ela, mas vou convidar ela pro casamento. Não vai convidar, não. Vai convidar, não, porque eu quero que fale só pra causar inveja. Mãe, a senhora acha que Geralda vai ficar com inveja da senhora casar com o Moacir? Ela fica com pena da senhora. É ruim, amor. É melhor estar casada com o velho bobo morando na zona sul do que estar aqui na favela encalhada. É, mas do jeito que aquela ali é invejosa, basta uma reza pra desandar tudo. Querido, meu corpo é fechado, é de Oxó. Tá, e tá amarrado. Olha só, ela tá falando um monte de coisa aqui. Falou que não vai mais te convidar pra nada. E eu tô cagando. E agora eu vou receber mensagem de Luciano Huck pra eu poder comer o fundido angélico. Caraca, eu sou doido pra comer o fundido angélico. Não ia, não. Ai, Marraia, olha só, mãe, Deus te ouça, né? Que a única mensagem que entra no teu celular é pra avisar que teus créditos estão acabando. Não? Tem mensagem de corte também. Ah, mãe, vai cortar o cabelo. O cabelo tá bonito. Quem falou que é corte de cabelo, Améba? Caraca, puxa aqui isso aqui. Calma aí, calma aí. Ai, porra, olha o cabelo que tu puxou, Marraia. Que isso? Meu Deus, mãe. Isso daqui tá bem cravado, cara. Ai, mãe. Desde dezembro de 88. Caramba. Mãe, deixa eu colocar um véu. Ajeita ela. Tá linda, Bi. Tá linda. Depois eu vou colocar um grampo. Da, 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 da。 Ah gerade eu fiquei pegando eu Devemos se casar uma hubleha Então, poda-se Ai, porra! Tô cuspindo arroz, porra! Mania que pop tem que ficar jogando arroz em casamento, hein? Gente passando fome jogando arroz. Abra, porra! Enfim casado! Ô, boyê, você sempre quis casar, né? Não, eu sempre quis ficar rica. Ah, verdade. Mãe, olha, agora que a gente vai ficar rica, eu tô tão realizada! Eu tô tão realizada! Eu tô me sentindo tão feliz! Eu tô tão feliz! Eu tô me sentindo tão mais linda! Eu tô tão feliz! Mas vem cá! Cadê o bed dos noivos? Cadê? Beija, beija, beija! Cara, cara, beijar porra nenhuma! Beijar porra não, beijar porra nenhuma! Esse abacão de estamanduá na minha cara, eu, hein? Beijar nada! A única boca que eu vejo na minha frente agora é a boca do caixa saindo um monte de dinheiro pra minha filha. Que que é isso? Parece até que você só tava querendo a casa da Zona Sul, né? Não, tá querendo a casa, carro importado. O meu passeio no Beto Carreiro World! Tchutchá! 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 Gente, vamos aprender só agora a falar mais baixo? Porque é assim que Rico fala, baixinho, baixinho, baixinho... Eu vou falar no volume que eu quiser, porque agora o dinheiro é meu! Tá bom, mano? Tchutchá! Tchutchutchutchutch suppliesu! O dinheiro não é céu. O dinheiro é meu! Não, o dinheiro agora é nosso, porque a gente é casado no papel passado. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite minha comunidade! Boa noite! Minha comunidade, é aqui que se encontra o mais novo ganhador do prêmio? Mas quem é? Eu, porque nós é casada em caminhão de bens. Comunhão de bens. Não, é caminhão mesmo, porque o dinheiro que eu tenho vai ser um caminhão de móveis chegando. Tá bom? Caminhão do Faustão. Ô, louco meu! Essa feira aí, bicho! Ah, por favor, por favor. Eu gostaria de ver o bilhete pra fazer a devida vergonha. Bilhete, 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 bilhete. Rápido, moça, ia! O bilhete, está esse aí. Bilhete, bilhete, bilhete. Olha, o bilhete está ok. Por favor, um documento. Um documento para poder. Um documento, um documento. Olha o documento. Ah, tá tudo certinho, tá tudo certinho. Então está aqui o mais novo rico, seu Moacir, o mais novo rico. Parou, parou, parou! A polícia! Ó, a polícia! Aqui, ele. Aqui, ó, ele. Aqui, ó. Meu Deus do céu, é só o que faltava. Senhora, por favor, sai da frente dele. Mãe, não me abandona, pelo amor de Deus. Caramba, ele. Tá falando de tudo, tá falando dele, pô. Tá, tá. Em torno do maior esquema de jogatina ilícita do país. Não, vocês não podem fazer isso com ele, não. Eu sinto muito, mas é lei. Jogo de azar é crime. Azar? Ah, dá porra nenhuma. Quem tá trazendo azar é você. É. Que o jogo tava trazendo sorte, pô. Ih, olha ela, cheio de presente. É. Ó, Maicon. Os bof deram a que deram pra ela. Ficou a bola toda, hein, Coroa? Tá, tá. Eu sempre tive com a bola toda, queridinha. Não parece que você é só a bonequinha que sabe fazer, não, querida. Eu já tive com a bola toda, porque eu já fui gandula do Bangu Atlético Cobre. Tá bom, querida, que na hora era gandula que eu tinha falado pra bola, pegava a bola. Ih, com a bola. Eita, borra, bola na minha cara. Amor, amor, amor. E eu não te conheci nessa época, eu não te conheci. Se bem que eu nunca joguei muita bola, porque eu sou a perna de pau. A perna continua aí, o pau aqui subiu. Pelo amor de Deus, o que é isso? Que bastadinha, gente. Ó, rapaz, não adianta não, porque a gracinha, ela tá todinha na minha. Tá na minha. Presta atenção. Gente. Aqui é o bonde dos caídos. Eu cuspeito, você cuspinto. Eu... Fala, graça. Mãe, mãe, vamos pra casa? Vamos, vamos pra casa, tá? Vamos, do verbo eu vou pra minha casa, você vai pra tua, a Amarraia vai pra dela e o Mike vai pra casa do cara. Mãe? Não, manda que é um fôr. Vai criar um problema comigo, rapaz. Que, mas não é problema, rapaz, me dá esse microalho comigo ainda. Eu sou pacha preta, eu não vou me responsabilizar, rapaz. Ah, mas você fala por que dá tarja preta, porra. Que tarja preta? Gracinha. O que que é? Dá licença, quer dar licença? Gracinha. Hum. Vou fazer uma declaração de amor para você. Gracinha, meu amor, já tomei tudo na vida. Pinga, calote e prejuízo. Mesmo com seus dentes bambos, você é a razão do meu sorriso. Ah, meu amor. Valeu. Valeu. Para você. Não, não, não. Ah, mandou, mandou. Mandou bem? Dá licença aqui que eu vou falar um negócio aqui. Pera aí. Eu tô toda arrepiada. Aê? Meu pai é um poeteiro. Ah, você também. Tô toda arrepiada que é um verso curto que chegou a me dar um soneto. Dá esse microfone aqui porque eu também sou poeta. Não, não. Eu sou poeta. Vai lá, Saramago. Não vai sair coisa boa. No alto deste morro Tem lixão, tem lixarada E tem também o meu amor Minha gracinha retaca Ah, meu amor, meu amor, meu amor Legal, legal, legal Sou muito massa do meu pai Ah, gente, sabe o que eu quero? Que vocês vão pra porra Porque aí vai ficar do verso O cara é pixie, porra Que Deus do céu Chega nessa cafonice de roda de poesia Senão vai atrapalhar minha clientela Aí quem vai rodar a baiana Aí vai ser eu É bom mesmo Eu vou falar se falha, Sara Porque, porra, tô afim de alguém descabelar minha palhaça E ninguém... A vovó é uma foda, tá chorando aqui, porra Dá licença, dá licença Sinceramente? Ah, isso é o que, Cacá? Gracinha, eu não vou desistir de conquistar o seu coração só para mim Ô, amor Assim desistir pros fracos, melhor mesmo é nem tentar, irmão Vixe Marcia Chega aqui Sim Vou te falar uma parada Sim Esse galinheiro aqui tem dono O galo sou eu Tá entendendo? Tem dois caminhos Sim Desiste ou cai fora Are you ready? Are you ready? Desiste ou cai fora Agora eu vou é pra dentro, cara Namorão, namorão Namorão, namorão Namorão, eu vou apostar 10 no Whindersson e no Popó aí Vou apostar 10 Olha aqui, cara Que ninguém ganha nada Vai, vai, tu vai... Aposta em mim, cara Olha lá Ô, parou, porra Gente, vocês não estão com idade para fazer essa palhaçada, hein? Que o Samu não está subindo essa porra dessa comunidade Vamos circulando esses dois velhos bobos Porra Vamos circulando Vamos circulando Vamos circulando Vamos circulando Vamos circulando Ih, olha só Você é um roda-presa, rapaz Que roda-presa, o quê? Que roda-presa, o quê? Que roda-presa? Você não precisa comprar presente Eu não preciso comprar presente Eu compro presente Porque eu tenho que comprar presente Porque eu sou o presente, rapaz Você tá maluco, rapaz Olha aqui, rapaz Tu não passa de um brindezinho daquele bem vagabundinho Ai, tá me esculachando, é isso? Tá me esculachando? Que que é você, o Gabi Arnaldo O que é isso? Oi, maiquinho Tu com sede, não? Bora tomar uma cervejinha ali no canário? Não, não Quero ver gracinha Eu pago hoje Hoje eu pago Presentes, presentes Vamos levar o presente Você que levanta Eu bora aqui, ó Acho melhor vocês não pararem pra beber, não Ué Cate o quê, minha filha? Ô, pai É o seguinte Não, não, não Vamos parar com essa palhaçada aqui Que cara não pode brincar com a vida dos três pessoas desse jeito Mamãe estará dentro de casa com outro homem Né, mamãe? É que... É Ué, cara, fala Não, eu não sou baú A vida é muito louca, né? Chão do porco Nossa, que loucura Tu lembra? Aquela vez em Bangu Que nevou pra comer um cachorro quente Eu nunca esqueci dessa linguiça Certo, certo, certo Sai da minha frente Sai da minha frente Sai da minha frente Isso vai dar um problema Aquela terceira Pouca vergonha é essa? Tu tá de sacanagem? Estava tentando, mas tu chegou antes O que vocês estão fazendo aqui? Posso saber? Não, eu que quero saber o que esse sujeito aqui tá fazendo aqui Não, sujeito não, querido Não gostei do teu tom porque ele tem nome e sobrenome Tião do porco E aí, parceiro? 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 Parceiro eu não tenho nem no jogo, irmão Porra é essa? Que maneiro parceiro é essa? Ei, baixa o teu tom, ô vermelhão Baixa o teu tom Baixa o teu tom Que baixa o teu tom Não, baixa o teu tom Porque eu quero mais respeito Eu só vim dar um copo d'água pra esse homem Porque um copo d'água e um wi-fi não se nega pra ninguém Oh, 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 vocês dois aí Eu te amo, é meu camarada, porra Ah, é teu camarada? É Então não vale nada igual a você, rapaz Ei, putão Ei, putão Olha o teu tom com ele, tá Respeita as visitas, tá Ele é meu amigo Claro, é uma amizade profunda e de raiz, velho É raiz de mandioca, né Ô, gente Será que só eu que tenho consciência nessa casa? Ah Não é nada amigo deira, não Isso já foi namorado deira Como? É? Não, não, não Passou dos limites Passou dos limites Queria dar limite É pra ser ultrapassado É o que eu falo pro meu gerente do banco Olha aqui, parceiro Presta atenção no que eu vou te falar Vaza Calma, gente Calma, gente Vaza Calma, calma Eu não quero ver sangue aqui Calma Vaza Calma 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 Moreira, você fica no vermelho, porra Você tá no vermelho porque eu fico nervoso Eu fico vermelho com a cabeça roxa Ah, não fica mesmo Fico Não fica Então eu não vejo, porra Não, não vai discutir isso aqui agora É outra coisa Eu não quero discutir outra hora Vai, vai Só deixa o copo Também vai levar meu copo Vaza Não, não vai queimar a cara de uma não X pra daqui, cara Não vai fazer Vaza 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 Calma 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 Eu tô cansada de ser uma mulher requisitada e gostosa, porra É o seguinte Fala Eu tô me sentindo balançado Ah, deve ser labirintite, senta aqui um bocadinho Não, não, não é isso, não É que eu balancei quando eu te vi, meu amor Ah Ai, para, Tião Que loucura Nossa Senhor Não, eu sei que as coisas acabaram rolando sem dever Não, ai, que loucura, vida, porra Ai, sei lá, Tião, eu também quero te ter Ah, então Então Eu adoraria entrar num rolo contigo de novo É Peraí, peraí, peraí Ai, tu quer entrar num rolo, é? Tu vai entrar num rolo É só um empurrãozinho, cumpadinho Que que é, rapaz, tu tá pensando o quê? Valeu, valeu, e olha lá, parece o Bruce Willis e The Rock do metaverso Ô, ô, Bruce Willis e The Rock, se eu fosse você, eu não me metia com o Tião não Que o currículo dele é longo, hein? Porra, longa, há muito tempo que no meu RH não vem um currículo tão longo Porra E qual que é o problema, gente? Aí não Qual é o problema de eu beber uma água com ele? Manhã? É Parou, hein? Parou por quê, querida? Onde come dois, come três, come quatro, cinco que fizeram Só vim deixar a pizza aqui, ó Pizza? Pizza? É isso aí Mas não pedi pizza Não, quem pediu foi o Tião, só vim entregar Ô, Tião? Ai, meu Deus Valeu, valeu Que isso, meu irmão? Tem que encostar em mim, brother? Ah, mas é que tu não gostou, sentiu... Calma, marraia, 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 marraia Porra, encostou em mim Calma Tá confiado, pô Eita Tá confiado Tá certo Pelo amor de Deus, predador Corrada nele E aí, qual foi? Quem trouxe pizza? É, o Tião, o Tião, filha Esse grande homem Tá vendo, Timão e Pumba? O cara sabe fazer direitinho, brother Olha lá O Tião pega pesado, hein, parceiro Você falou de Rei Leão Me deu um gatilho Eu quero conquistar novas terras Então, queria mandar os puto velho pra longe Sim, estou pedindo divórcio Sim, isto é um aviso prévio Ah, isso 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 eu não tava preparando O que que houve? Mãe? Tá no vibracal Ah, no vibracal Tá no vibracal Tá no vibracal Tá no vibracal Sim, sim Calma, calma Tá no vibracal Gostou do Rigstone? Gostei Eu vou atender lá fora Que o sinal aqui tá fraco Não, atente lá fora Que o sinal aqui é fraco Gente, ele atendendo o telefone É a coisa mais gostosa Ele tem classe, né? Ele nunca que vou atender Um telefone dele Eu vou atender Aí, a gente pode... Alô Fala alto Que o sinal aqui tá ruim Ah Ai, que homem gostoso, né? Não Eu tô na atividade, rapaz Ai, tava doido pra botar minha chubaca na atividade Toca É o seguinte, Marandrade Eu achei um motário aqui na comunidade Como é que é? É... Já eu vou pegar a casinha dela, moro? É... Como é que é? O que que eu tô... O que que foi... Que palhaçada é essa, tião do porco? Calma Que eu vou pegar ela e enxar eu... Olha, calma com a tua vida, hein, cara Tá acontecendo aqui, bro? O que que tá acontecendo aí? Ah, não Tá pegando aí Tá pegando Tá acontecendo aqui Que esse tião do porco Ele deve voltar pro chiqueiro Da onde ele veio Esse filho da... Olha, mãe Mamãe, mamãe, o que que é isso? Por que que você tá falando assim do tião, mamãe? Ele tava interessado na minha casa, esse puto É o quê? Puxa vida Nossa, mas eu confiei tanto em tu Eu te dei mais crédito do que eu coloco no meu celular Olha, foi um livramento Foi um livramento mesmo desse puto E eu vou livrar ele daqui Vai embora Vai embora daqui, menino Forra 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 Caraca, o que você faz? Você não vai me fazer de babaca não, porra Deixa não Pô, perdi meu fornecedor, cara Ele ganhou o desconto, então eu vou Alô E eu que perdi meu tratamento de bereza? Não vai ter nem pizza mais aqui, bro Quem vai pedir pizza aqui pra gente? Nossa, gente, eu fico satiado que ele ia rodar os meus panfletos, né? Ah, ele ia rodar, mas rodou antes Parou? Vamos para... Vocês não tão vendo que eu tô sofrendo, porra? Não, mamãe Não, eu tô sofrendo por causa disso não Que eu tô sofrendo porque eu botei feijão no fogo E não deu tempo de botar no molho Então dá gase Vocês acham mesmo que eu ia sofrer por causa de homem? Não Ah, porra Essa é a minha gracinha Minha princesa Gracinha, meu amor Agora que o tião do porco foi embora O leitãozinho pode rosquear o mamilo devagarinho Bem devagarinho Moleira Moleira Ei Nós tamo nessa junto Tamo junto Tamo junto Não esquece Toma uma princesinha pra você Gente, não tem problema Vamos parar Agora eu não quero mais briga, tá bom? Eu tomei uma decisão A gente vai dividir igualmente Vai ser três dias da semana pra Moreira Três dias da semana pra Moreira E domingo é o dia do meu descanso Eu sento onde eu quiser Ah Pega maravilha É justo, é justo O negócio é o seguinte, ó Eu tô vendendo um chá, entendeu? Que eu trouxe lá da minha terra Todo mundo aqui no conjunto já comprou, não é, Canário? Não é, Canário? Canário que tá de prova O chá abaixa qualquer coisa Abaixa o sangue, baixa o colesterol, glicose, fimose, cirrose, estrotipose Qualquer coisa que a pessoa tiver O chá funciona Mas só não pode tomar muito, hein? Que deixa a pessoa riada Eu quero Eu quero esse chá Esse chá é meu Eu quero Pra quê? Uma coisa que te deixa riada Tu já tá todo brocha Tu quer a paixão Com que dinheiro que tu vai comprar, porra? Porra, graças Porra, digo eu, porra Não adianta abrir braço pra mim, não Pristo Redentor Eu faço minhas atividades lá dentro Você me paga Você me faz dinheiro Você sustenta o teu macho Ah, vai te par Porra, Moreira Porra, não tô com paciência Porra Parou Parou Eu não aguento mais isso, gracinha Parou Eu não aguento mais ser humilhado Eu vou malhar Vou ficar fininho Vou ficar um gatão pra você Tesouro É meu Tô malhando Um, dois, três, quatro Vamos malhar Gracinha, meu amor Ai, que susto Você sim me susta Ah? Que que houve, Moreira? Eu tenho uma coisa pra te contar Ah, não Que que é? Eu tenho uma notícia Qual é? Maravilhosa pra você Te preparo Ganhou no bicho ou a herança? Não é nada disso O que que é, Moreira? Eu tava treinando na quadra Aham De repente Começou a formigar aqui embaixo E tá formigando E tá formigando Ô, Moreira Isso é infarto Não é nada disso Não é nada disso Não é nada disso, amorzinho O negócio é o seguinte Aqui embaixo Tá pegando fogo O torrone do teu mozinho Tá pegando fogo O gigante Voltou Ô, Moreira Ô, Moreira Ô, Moreira Eu tô na perna do dragão Olha aqui Eu fiz uma promessa Que eu falava pra São Longuinho Que quando voltasse a funcionar Ai, eu ia fazer pulos Pulos Ô, Mãe, tem uma nuca Mãe, São Longuinho É o santo que encontra as coisas Objeto perdido Eu tinha perdido a minha tesão nesse homem Voltou Meu Deus, Moreira Porra, que tesão Vamos aqui atrás Vamos, amor Ô, Moreira Eu vou te descabelar inteiro Não, me descabela, porra Me descobre Vai lá pra dentro Que eu vou fazer amor com ele aqui no sofá Eu vou te descabelar É verdade Eu vou te descabelar Eu vou te descabelar É verdade Eu vou te descabelar Ai, Moreira Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Opa Tudo bom? Prazer, Maura Prazer, Moreira Tudo riba? O senhor mora por aqui? Ah É que eu tô passando uns dias com meu irmão aqui no conjunto Resolvi sair, conhecer essa parte da comunidade, tudo lindo Essa parte da comunidade é minha É sua? É minha O senhor é o dono do morro? Praticamente dono do morro Uma espécie de latifundiário urbano, você entende? A quase totalidade das propriedades é minha Eu tenho um sóciozinho minoritário, o Pará, não sei se conheceu Mas o resto aqui é a piscina, por exemplo, o bar, tudo é meu Tudo é meu Tá entendendo? Tudo bom Eu vivo sustentado de renda, eu vivo de renda Ah, de renda, amor Tem uma renda aqui Opa A renda tá aqui também, a renda da minha calcinha Imagina, Graça Será que tu viu a renda por aí da minha calcinha? Quem é a piranha? Peraê, que isso? Gracinha, essa aqui é a Maura Maura, prazer A Maura, ela tá vivendo aqui no conjunto habitacional Tá conhecendo a comunidade Esse conjunto habitacional é igual Rio, né? Tem sempre uma piranha Que isso, Graça Imagina, ele tá só me apresentando a comunidade, não é? Tá só me apresentando a comunidade pra ela Conhece a comunidade? Piscina, barca, laje, acabou Um beijo Olha aqui, eu vou apresentar a comunidade pra Maura Depois eu volto aí pra pegar o cronômetro Tá, tá Você sossega, viu, Gracinha? Beijinho Olha aqui, Maurinha Aqui é a parte dos equipamentos Nossa Fica de olho, hein? Acho melhor você pegar o cronômetro Separar Porque o cornômetro Já deu positivo É mesmo, né? Impressionante Que chifre é igual amigo oculto, né? A gente sempre sabe o do outro Né? Por favor, que a maioria vai me botar chifre? Um homem desse brocha da porra Vai me botar chifre? Acorda, ô canário Esse homem aí, ele já nasceu e ele é igual sanduíche É x-frudo Ó Quem avisa, amigo é Porque essa mocinha que tava aí, ela tava toda animadinha pra cima do Moreira Ainda mais agora, que ele tá tirando uma onda de garotão Se preocupa não, canário Que eu sou PHD em homem brocha Não, eu já tenho até um plano Que eu vou pegar esse homem Que ciúme? Que ciúme, mano? A Graça hoje resolveu malhar com a gente, hein? Malhar pra manter o corpo, querido Que o meu corpo já tá ótimo Pô, então bora alongar pra melhorar a flexibilidade Bora alongar Bora alongar Bora Eu tenho 14 filhos, eu não tenho estrutura vaginal pra comportar Ah, mas tem problema não A senhora pode começar pelo polichinelo Olha aqui, quando você continuar te chamando de senhora Vai voar um polichinelo na tua cara, tu quer ver? Calma, Graça, calma Tô calmíssima Começa com vocês que eu vou pelo final Alongando? Não, descansando Descansando Moreira, me ajuda aqui Aclara, amor Eu te ajudo Aqui, ó Isso Aproveita, hein Aproveita que esse músculo tá levantando aqui, ó Tá um tempo, ó Isso, Moreira Isso, Moreira Embaixa Pode aproveitar Vai Vai que eu vou na flexão aqui Vai Isso O que você fazer, querida? É isso? A malhação é essa? O que você fazer? Alonga atrás, né? Alonga bem atrás Tô bem alongado, querido Alonga a panturrilha Isso Não, continua um pouquinho mais Ah, meu Vai pra Manu Quer malhar? Quer malhar, quer malhar Alonga a perna bem atrás Isso E solta E desce Pronto E sobe E desce Pronto, Moreira Tá bom Sabe que tu não tem idade pra isso Ai, meu Deus do céu Ih, esqueci minha garrafa d'água Eu preciso hidratar Eu começo a suar Já me dá um negócio de... Eu tô sem mim aqui, ó Aqui vai causar Que bom Não, não, Moreira, não Não, eu preciso hidratar, Gracinha Eu preciso hidratar A gente tem que estar sempre hidratando Quando a gente vai fazendo exercício Não, Moreira, não Não bebe Tu sabe que tem problema de Moreira Que isso? Hum... Meu Deus do céu Mas foi errado Ai, meu Deus Eu tô bem, não O quê? Não, não, nada Me vê um teto preto aqui Tem plano, pelo amor de Deus Tem plano? Garoto Tem plano Plano B Plano A Não passar mal Plano B Leva pra casa Espera Deus ajudar Tá dando teto preto Vem, vem, vem Tá dando teto preto Vem, vem, Moreira Tô ficando... Traz, traz Tá dando teto preto, Gracinha Vem, vem, Moreira Tô vazio Tá dando teto preto Sabe o que é? Eu acho que eu tenho a coisa da herergia É a malhação Mas toda vez que eu começo, começo Minha cara tá vermelha Minha cara tá cardíaca Falo de ar Parei O que que houve, Moreira? Tem que treinar, sabe? Meu Deus do céu, Moreira O que que aconteceu? Não é nada Agora que eu me dei conta Calma, gente, calma Moreira Tem idade Deve ser virosa Ai, mãe Coitada Só um minutinho aqui Ei É... Aqui é a casa dele Não, essa aqui é a casa minha Mas qual é a parte dele? A parte de fora Não, mas pera aí Ele me falou que vivia de renda Que engraçado isso Ele vivia da minha Não, não, para, para Para tudo Está tudo parado Moreira Você não é rico É... Você mentiu pra mim Gente, mas ele falou que sim Que era um homem de posses Que tinha posses nesse morro Que tinha casas Que tinha piscinas Ai, ai, mãe de barro Que palhaça Calma aí, gente Eu tô rindo Mas eu tô te reconhecendo Ah, sou blogueira Você é muito famosa Mãe, eu já vi essa mulher no Instagram Ela é conhecida Ela é a Maurinha Cata Velho Não é? Ela é conhecida Mãe na cidade inteira Que ela sai rodando Catando velho Velho pra bancar ela Vamos lá Tá muito louca, né? Porque é muita da burra Cata velho e burra Porque vai rodar na comunidade Vai achar o Moreira? Rodar na comunidade Ah, por favor Mas que ódio Eu não fico mais um segundo Nessa esperunca de casa? O quê? O quê? Esperunca? Falassem da nossa residência Não, me segura aqui Pra não pegar a cara dessa vaca E espregar dois chapinhos Calma, mãe Mãe, eu te peço pra que não faça nada Antes de eu preparar a minha câmera Que eu vou mandar isso aqui Pro Fantástico, no Tadeu Schmidt Vai alavancar minha carreira De digital influencer Que digital influencer, mãe? Do jeito que passa homem No teu perfil É genital influencer esse negócio? Queridas Eu já fui genital influencer Ah, mãe Queridas Eu posei Noah Década de 90 Era eu A Lombardi A Bruna E a Carla Pérez Cinderela baiana Enquanto a senhora fica de devanê E a outra tá fugindo Corre, mãe Corre, gente É puta Eu vou criar esse conteúdo Vai Você nunca Olha, você dobre a sua língua Sua Vá Vá falar da minha casa Que é uma espelunca, tá? Eu trabalhei muito duro Pra ter tudo que eu tenho Na minha casa Eu, mas a Rose É empregada das bichas Ei, graça Tá boa, moça? Oi, Rose Como é que você tá, piranha? Daqui a pouco Eu vou lá na sua casa Viu, filha? Tá bom, só não vou te dar café, puta Olha aqui, puta Não era ela Ela era você Eu tenho intimidade capoeira, tá? Por isso que eu luto capoeira Toca o berimbau Vem 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 Vem, piranha Vem, piranha Mas vocês são tudo maluco Eu vou Vai, mermo Vai, não volta Ah, não volta mermo Tu não volta mermo Ah, mas eu não volto Ai, mori Dia lindo Uh, 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 uh Dia lindo Uh, uh, uh Meu zeme novo Meu zeme de sangue novo, gracinha Meu zeme novo De sangue chego O que que tá escrito aí? Para, 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 para Que eu tô nervosa Os níveis de sangue baixaram Tá tudo em ordem Eu tô lindo, maravilhoso e perfeito Obrigado, meu Deus Ah, mas eu falei, gente Meu chá é tiro e queda Ó, abaixou tudo no moreno É, o problema é que abaixou mais coisa que devia, né? Não foi só o sangue que abaixou o restante É, gente, mas o importante é que aquela interesseira foi embora E essas horas a minha rede social tá bombando Como diz aquele velho ditado, né? Qual? Mais vale um pássaro da mão do que dois voando É verdade É, o problema é esse, né? Que o passarinho no moreno não cabe nem na mão e nem voa Vai, caminhão Bota uma cachaçinha pra gente comemorar Pra gente cantar, Maikinho Ei, para cantar Para cantar Não acredita, hein, Moreira Vai voltar a beber de novo Só um pouquinho, amor Deixa ele beber Não come mesmo, pelo menos bebe Sério, eu não acredito, Moreira Nem fazer a coisa mais fácil no mundo que é trair tu consegue Sinceramente Como é que é? O quê? Peraí Tu já me traiu, graça Eu brinco, Moreira Não, só uma coisa que eu sou mulher honesta Não, 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 não Eu quero que Deus me mande uma chuva agora Se eu tô mentindo Vou ter que botar a roupa aqui Pra ficar lá dentro Deixa eu ver, gente Deixa eu ver 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 Ai 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 Ai, ai, ai.